Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo foi gravado em Rio do Pires, Sertão da Bahia. Olha só, a primeira grande chuva, ocorreu um enchente no riacho, o riacho botou cheia e muita água escorrendo aí pelas terras de Rio do Pires, na Bahia. Acompanhe a evolução da chuva do início até o fim e veja o quanto de chuva caiu nesse local. E você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se você chegou aqui através desse vídeo também, se inscreva no nosso canal e acompanhe os vídeos de chuva pelo sertão e por outras áreas do Nordeste do Brasil. Um abraço a todos e fique com essas belas imagens de chuva e de feia de riacho. E esse vídeo já sabe isso. Tchau, caramba, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.